Gala galera, estou aqui ó, pra assistir a fazer um passeio na mata, pelo meio da floresta, vou colocar uma cama aqui ó, que essa casa aqui é uma casa recém feita, e tá lindo aquele baú, eu vou guardar aqui ó, vou colocar no modo criativo, pegar, vou colocar no modo criativo e, deixa eu ver aqui o que mais, vou, deixa eu ver aqui, vou colocar no modo criativo aqui, no modo sobrevivência. Agora, ótimo, agora eu já tô no modo sobrevivência, vou colocar aqui, deixa eu ajeitar aqui meu, deixa eu ver aqui, coloca isso aqui, aqui pra cima, isso também aqui, isso também aqui, isso também aqui, isso também aqui, mais isso, mais isso, e, aí também sem falar da cama, que eu também tenho que colocar no meu inventário, agora eu só tenho que usar a espada. Bom, agora vamos lá, eu, eu percebi uma coisa estranha na mata, se eu não associei, ok, por esse lado aqui, ali a frente tem algumas abóboras, eu não sei o que quer dizer essas abóboras aqui, olha só, acho que formato de cubos né, vocês podem, ih, ali em cima tem dois morcegos voando ali, eu não sei o que quer dizer aquilo, Por isso que eu achei estranho esses dias, aqui ó, podemos ver que aqui tem, tem aqui ó, hum, aqui ó, várias abóboras, vamos lá, agora eu vou descobrir o que é aquilo que tá lá, andando na mata. Eu, meu Minecraft, meu Minecraft trava muito, por isso que, eu vou, eu vou prosseguir por esse lado aqui, por dentro da mata, né, é melhor, vou seguir por aqui ó, isso, agora eu vou, prosseguir, vamos lá. Vou, vou colocar aqui ó, vou ajeitar esse Minecraft aqui, vou colocar aqui ó, deixa eu ajeitar ele, isso, vocês vão descobrir junto comigo. O que é que tendem, o que é que tendem a reclamar, se tá travando muito o Minecraft. Eu não sei pra que lado eu segui agora, eu deveria seguir o lado que os morcegos estavam lá. Isso, agora eu vou seguir aquele lado ali onde os morcegos estão. Deixa eu ver aqui. Bom, vocês podem ver que tem alguns morcegos ali ó, mas é pra esse lado que eu estou, que eu estou querendo prosseguir. E, gente, tem alguns morcegos ali, e, eita, eu vou aumentar aqui o volume aqui do Minecraft, hein. Tá aumentando. Nossa, tem um fio aqui ó, é o fio. A gente pode ser violento. A gente pode ser violento. A gente põe a gente, vamos lá. Não, eu estou gostando de que os morcegos aqui. E eu vi, eu vi, eu vi, eu vi que a gente está tendo na telha. Eu vi, olha aí ó. Mato, tem ele. Se você achar uma boa ideia, deixa ai nos comentários Bom, vou partir logo pra aqui que eu não gosto aqui ó, e muitos ficaretos em casa né Sigo aqui dentro O que você achou? 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 Não, não Hispana. Eu não sei se Hanyo Jesus tem um bom amor. Estamos deixando o estos que теперь de aplicar, escreva o vídeo entende Não, ai, éso As madeiras ficam numa posição que tem que passar uma porta aí, ó. Descobri agora o que tem ali dentro da casa que eu fiz, ó. Que é um mistério que não foi descobrir. Mas na verdade eu fiquei meio assustado pra tratar de entender o que que tem aí dentro. Porque, gente, tenho que abrir a minha mesa e descobrir o que tem ali dentro. Vou olhar daqui. Aqui não aparece até nada. Não. Ainda bem que eu tenho medo de ficar. Eu tenho um buraco. Legal. Isso. Nossa, eu sou um cavalo de um bicho. Mas só tem três. Gente, o que você achou do vídeo de hoje? Esquisito, né? Mas deixa aí nos comentários. O que você achou do vídeo de hoje? Gostou do... Gostou desses dois mistérios. O... O bizarro tem... As frases que esses negócios... Eu vou sair logo daqui. Um... O que você achou do vídeo? Então? Vamos lá. Tudo no tempo. Tudo no tempo. Mas não precisa de um fogo não. Eu não sei. Você vai abrir isso. Então é? Gente, eles me viram, eles me assistem aqui agora. Minha nota. Minha nota. Minha nota. Ela é brava. Não, tá voltando pra casa, acho que tá ficando de noite. E se tá ficando de noite, eu não acho que hoje não dá parada daqui. Tem uns lobos aqui que já já podem ficar do mal e eu não tô gostando. Que mulher. É uma coisa aqui que é muito perigoso. Eu não tô muito perigoso. Eu não tô muito perigoso. Eu vou pegar a questão aqui que eu vou ficar com duas imagens. Eu vou pegar uma cama aqui no meio ventada. Foi muito perigoso. Eu não tô muito perigoso. Eu não vou pegar uma cama aqui no meio ventada e desligue. Tá me desligue. Escuta, antes de terminar o vídeo, eu senti um meio bizarro o vídeo de hoje, porque apareceu um cavalo zumbi, uma criatura estranha aqui, apareceu tudo criatura, morcego, uma casa cheia de morcego, apareceu uma casa com um cavalo zumbi dentro, e aquela outra criatura aqui, eu não sei o nome, eu me esqueci totalmente do nome dela, e esses animais fora aqui também, vocês viram que até um lobo me atacou, eu não sei o que isso quer dizer, mas o que você achou do vídeo de hoje, essa casa aqui, que está bem aqui do meu lado, ela provavelmente parece que até eu construí, mas geralmente não fui eu que construí, eu não sabia que essas casas eu estava aqui, mas a única casa que eu cheguei a construir ainda foi a minha casa, e que eu estou morando nela aqui, mas se você, tipo assim, gostou do vídeo de hoje, deixe seu like, e deixe seu comentário aqui embaixo o que você achou, viu, então até a próxima pessoal, e estamos em tempo de carnaval né, eu vou fazer qualquer coisa só para surpreender vocês que estão assistindo, até a próxima.